Música Nesta terça-feira, o Colégio Sebitati realizou um sarau multidisciplinar com as turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Nelas, os alunos interpretaram pequenas esquetes que mesclavam literatura, música e artes cênicas. Confira agora os melhores momentos. Música Música Bel, de onde veio a inspiração para o tema do sarau 2015? Tá, nós observamos que na Unesco, esse ano, é a respeito da luz. Então, nós estamos trabalhando na escola, inclusive a festa junina e o sarau a respeito da luz. Como foi a receptividade do público e dos alunos no evento de hoje? Maravilhoso. Todos participaram, todos estão envolvidos há mais de quatro meses. Qual que é a importância de se desenvolver essa integração multidisciplinar? É um evento cultural, é um evento musical, quer dizer, essa importância da cultura para Arassatuba é muito importante dentro da pedagogia da escola. O mundo de hoje exige jovens cada vez mais preparados. E essas habilidades têm que ser desenvolvidas em eventos como esse, em que eles soltam a criatividade e mostram as suas habilidades diferentes de conteúdos disciplinares, não menos usando esses conteúdos num sarau interdisciplinar, como é o caso do nosso sarau. Quais outras atividades culturais estão previstas no decorrer de 2015? Nós temos agora a Feira de Ciências, que é no segundo semestre, que também leva o tema Luz, entre outros e outros eventos que vão acontecendo por aí, porque a escola não para, a escola é muito ativa. Música 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 Isadora, o que você achou desse sarau essa noite? Ah, eu achei muito divertido, na verdade, retratou a história da humanidade, então eu achei muito... Ah, eu cheguei no local. Eu achei que o sarau 2015, comparado ao sarau 2013 e o 2012, que eu pude comparecer, foi o melhor, mais bem organizado. É, sempre tem um grito ou outro no camarim, atrás das coxias, mas foi o melhor em desenvolvimento. E o que você achou do resultado final? Ótimo, uma bela apresentação. Muito bom, é o primeiro ano que eu participo do sarau e foi um dos melhores pra mim até hoje, muito bom. Música Música É, eu achei bacana porque todo mundo trabalhou junto pra poder fazer essa apresentação bacana que vocês assistiram, assim, bem criativa, né? Você sempre participa das atividades culturais do cox? É, sempre. Essa foi a primeira vez que eu participei do sarau, mas as outras eu sempre participo. Como você avaliau o desempenho dos seus colegas nessa noite? Ah, foi muito bom porque todo mundo se ajudou um pouquinho. Lá atrás foi muita correria. Música 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 Foi uma apresentação maravilhosa, um conhecimento, uma cultura que a gente ganhou muito grande. A gente juntos conseguimos fazer uma apresentação maravilhosa, acho que deu tudo certo, graças ao nosso trabalho em equipe, a gente trabalhou bastante, saiu bastante ao longo de dois meses pra fazer essa apresentação aí pro pessoal. Música 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 Ao meu lado o coordenador pedagógico do SEB Tati, Adriano Polido, pra falar um pouco mais sobre o resultado maravilhoso dessa noite de sarau. Adriano, qual a importância dessa integração multidisciplinar entre os alunos? Boa noite, no SEB Tati procuramos sempre trabalhar o protagonismo dos nossos alunos. Então, essa é uma atividade que envolve todas as disciplinas, isso favorece muita integração entre alunos, professores, isso é um diferencial muito grande da nossa escola. E como você avalia a receptividade do público e dos alunos a essa noite? Foi fantástico, os pais presentes, os amigos, é contagiante. Quais outras atividades culturais serão desenvolvidas no decorrer de 2015? Não somente atividades culturais, nós temos a nossa feira, que é a nossa chamada Face Art, temos atividades que são desenvolvidas durante as semanas pelos professores, utilizando a parte tecnológica. Então, isso é um grande diferencial da nossa unidade, sempre procurando o aluno como sendo o protagonista do próprio conteúdo. Hugo Rocha para a TV Arasatuba. Hugo Rocha para a TV Arasatuba. Podemos esperar o mundo O dia que seremos melhores Todos o amor Melhores na cor Melhores em tudo Vivemos esperando Te diz que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Dias melhores Para sempre Para sempre Dias melhores